Preso o assassino da menina Lara. Próxima reportagem que você vê aqui na tela da Bandia da Maria Paula. Me ajuda aí, Claudinho Gigantão. Foz do Iguaçu, Paraná. Ao ser abordado por policiais federais, Wellington Galindo de Queiroz, de 44 anos, apresentou este documento e tentou se passar por Diego Rodrigo Alves. Não deu certo. Foragido há quase dois anos, Wellington foi reconhecido pelos agentes como o principal suspeito de matar a menina Lara e preso imediatamente. E foi o apresentador José Luiz da Tena quem deu a notícia em primeira mão no Brasil Urgente. Hoje vem uma boa notícia, né, doutor Ivalda? Está preso o cara que matou a Lara. O Wellington está preso. Foi um trabalho conjunto com a seccional de Jundiaí, né? E a Polícia Federal, então, conseguiu prendê-lo hoje. Já comunicou aqui a seccional de Jundiaí junto com o DHT. Para os policiais federais, o Wellington confessou que vivia em Foz do Iguaçu há cerca de um ano e oito meses, que antes morava em São Paulo, e que quando viu na TV reportagens sobre o crime que praticou, fugiu de São Paulo. Daterno, o Wellington pegou vários ônibus na estrada com destino a Foz do Iguaçu, com o objetivo de fugir para o Paraguai. Mas quando ele chegou na cidade paranaense, acabou desistindo. Isso porque ele encontrou um documento caído na rua e decidiu falsificá-lo. Lara, de 12 anos, desapareceu depois de sair para comprar um refrigerante em uma venda perto da casa onde morava, em Campo Limpo Paulista, cidade a 61 quilômetros da capital. O corpo dela foi encontrado três dias depois em uma região de mata na cidade vizinha de Francisco Morato, na Grande São Paulo. O morador que pegava lenha no local foi quem encontrou a garotinha morta. O laudo do IML apontou que a menina morreu por traumatismo crâniano causado por ao menos quatro golpes na cabeça. A justiça expediu o mandado de prisão preventiva para o Wellington, com validade até 2042. Por enquanto, o suspeito responde pelos crimes de homicídio e ato libidinoso. A transferência do acusado do Paraná para São Paulo foi providenciada assim que ele chegou na sede da PF paranaense. O foco da polícia agora é saber quem são os outros dois possíveis comparsas que estavam com o Wellington dentro do carro no dia que a menina foi raptada. E qual a motivação?